Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a máscara de argila capilar, né? Então, eu fiz hoje para vocês, se vocês quiserem ver como é que faz, vem comigo! Então meninas, hoje eu vim aqui com essa cara lavada para fazer a minha máscara capilar de argila, tá? Então, eu peguei um potinho, aqui dentro eu coloquei argila, tá? Coloquei umas quatro colherinhas dessa, bem cheias, bem transbordando, tá? E coloquei uma colher dessa aqui dentro de óleo de coco extra virgem, tá? E aí, vocês podem, esse terceiro ingrediente, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem colocar água até formar o ponto da consistência, não pode ser nem muito mole, nem muito grosso. Ou vocês podem utilizar o vinagre de maçã, e eu vou estar utilizando o vinagre de maçã para dar líquia, para dissolver um pouco a argila, para a gente poder estar passando, tá? Meu cabelo está precisando de uma limpeza bem profunda, a gente vai deixar uma consistência nem muito mole, nem muito dura, tá? Ela está bem, dá para vocês verem? Bem vastosa. Então, com a ajuda de um pincelzinho, tá? A gente vai estar separando, por isso que o meu cabelo está todo assim, tá, meninas? Porque ainda vou fazer o tratamento, então, eu não ia arrumar para vir aqui para fazer a máscara e lavar o cabelo, né? Com a ajuda do pincel, a gente vai pegar e vai passar toda a raiz, assim, ó. Tá? A gente vai passar de um lado e do outro, por toda a raiz, pegando todo o cabelo. É importante, meninas, a gente não esfregar, assim, muito a argila, tá? Para não danificar o cabelo, ao invés de ajudar. Tá? Bom, a gente vai separando e vai aplicando. Eu vou terminar de aplicar e eu já volto. Bem, meninas, agora eu já passei. Tô linda com o cabelo dessa forma, né? Tô super chique com o cabelo, assim, vai dar até para ir numa festa, né? Fazer nem fazer um penteado. Aí, eu vou deixar o cabelo, assim, por 20 minutos. Não é recomendável deixar muito mais do que isso, porque a argila, ela tem uma ação também adstringente, de limpeza. Não que ela vai fazer, ela vai retirar essa oleosidade, ela vai dar uma limpada profunda nos fios. Só que, no couro cabeludo, só que se eu deixar mais de 20 minutos, ele pode acabar tendo um efeito não desejado, que seria o de ressecar o cabelo, tá? Então, a gente vai deixar 20 minutinhos. Quando a gente for chaguar, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá, meninas? A argila, a tendência dela é endurecer no cabelo, né? Como a gente faz a máscara, ela seca. Ela vai fazer a mesma coisa no cabelo, ela vai secar. Então, na hora que você for lavar, se você chegar lá embaixo da torneira e fizer assim, você pode quebrar todo o teu cabelo, tá? Então, você vai deixar a água ir caindo, amolecendo essa argila, vai deixar ela cair sozinha com a água, tá? Aí, quando ela tiver só areinha ou assim, só... Quando ela tiver já soltado o cabelo, não tá mais o cabelo embrenhado desse jeito, aí sim a gente pode massagear. Se a gente massagear com o cabelo dessa forma, a gente vai estar agredindo o nosso cabelo e a tendência é até mesmo ele quebrar. Então, a gente não deve massagear com o cabelo desse jeito, nem na hora de enxaguar. Só depois que essa argila sair, aí a gente pode, então, massagear. Então, meninas, enquanto eu espero o tempo pra enxaguar o cabelo, eu queria aproveitar só pra falar um pouquinho sobre as propriedades que eu coloquei nessa máscara, tá? Então, eu coloquei o óleo de coco. O óleo de coco, ele é excelente pra cabelos oleosos, tá? Raiz oleosa. Ele vai tratar isso, ajudar a controlar essa oleosidade. Ele também serve pra cabelos fracos, quebradiços, quimicamente tratados, porque ele vai nutrir, fortalecer esses cabelos. E ele também serve pra tratar o próprio couro cabeludo. Às vezes, a pessoa tem ceborréia, caspa, ele também auxilia nessa área, tá? Então, eu achei que pro meu cabelo, como ele é oleoso, a raiz dele é bem oleosa, e também eu tenho química no cabelo, meu cabelo é meio fragilizado, então, eu acho que ele seria essencial pro meu cabelo. E eu acho que ele também serve pra muitas das meninas que estão aí me assistindo, por isso que eu acho que ele é um... um óleo básico, pra mim, tá falando, tá? Porque o óleo de coco, não, ele serve pra praticamente todo tipo de cabelo. Mesmo se a pessoa tem o cabelo seco, ela pode estar utilizando na parte das pontas pra função de nutrir, e de evitar quebra, e tratar o cabelo que usa química. Então, eu acho que quase todas as meninas se identificam aí com o óleo de coco. O vinagre, ele também é muito bom utilizar, principalmente com argila, porque ele também age no couro cabeludo, tá? Ele vai dar uma auxiliada se a pessoa tem algum problema no couro cabeludo. Ele também ajuda a dar brilho, e ele vai controlar o pH da argila, então, ele é ótimo pra estar misturando com argila. Ele vai ter muito mais função do que se você misturasse apenas a água, então, eu acho que fica mais interessante. E a argila em si, né, ela tem... ela é rica em óleo de elementos, né, em minerais, que vão estar também fortalecendo e nutrindo o nosso cabelo. Ela faz uma limpeza bem profunda, então, ela pode ser utilizada... Ela é adstringente, ela vai ajudar na oleosidade, então, ela tem inúmeras funções, tá? Ela serve também pra desintoxicar o organismo, quando é que se você for um spa, um salão chique, assim, essas máscaras, elas são chamadas de detox capilar. Então, ela vai fazer a desintoxicação, realmente, dos fios, ajudando eles, assim, a ficar muito mais saudáveis, muito mais bonitos e muito mais fortes, tá? Então, essa combinação eu achei muito legal, por isso que eu trouxe aqui pra vocês. Ela dá um up mesmo no cabelo, no tratamento, e uma limpeza melhor pra absorver todos os nutrientes e os ingredientes que a gente coloca, né? Então, achei bem legal trazer isso pra vocês. Outra coisa que eu comentei é que ela pode ressecar um pouco o cabelo, né? Não ressecar, mas ela seca, por assim dizer. Ela vai tirar um pouco da oleosidade. Então, quem tem um cabelo oleoso, é fundamental fazer isso de vez em quando. Mas, sempre lembrar de fazer de vez em quando. Se você fizer toda semana, o teu cabelo, ele vai ter a tendência a ressecar, tá? Então, procurar fazer no máximo duas vezes por mês, ou uma vez por mês, eu acho que seria o legal mesmo de você estar fazendo a máscara. Aí você já coloca, num dia que você vai fazer uma hidratação bem legal, e aí, ela vai te proporcionar todos os benefícios sem ressecar o teu cabelo. Fica aí a dica de não fazer com muita frequência. Se a gente quer, na intenção de melhorar o cabelo rapidamente, a gente acaba danificando, né? Então, vamos com calma. É excelente fazer, mas não toda semana, não direto. Se o teu cabelo tá precisando muito, ou ele é muito, muito oleoso, então, você pode fazer de 15 em 15 dias. Se não, uma vez por mês, é o ideal pra gente estar fazendo essa limpeza mais profunda, essa preparação pro cabelo receber aí muitos mais nutrientes. Então, meninas, agora eu vou lá enxaguar o meu cabelo, e eu já volto pra falar com vocês mais um pouquinho sobre essa máscara capilar de argila. Lembrando, meninas, argila que eu tô utilizando, vocês encontram na fitoterápica, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas é www.fitoterápica.com.br Lá você vai estar achando o potinho de 500 gramas, tá? Se eu não me engano, tem a verde e a branca. A que eu tô usando é a verde, tá bom? Então, vou lá enxaguar e eu já volto. Ó, meninas, acabei de enxaguar, tá? O cabelo, ele fica meio duro. Então, por isso que hoje eu vou aproveitar e fazer uma hidratação. Aí, se vocês quiserem... Filho, você vai derrubar. Aí, se vocês quiserem ver como que eu fiz a hidratação, eu deixo o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então, vou fazer a hidratação e eu já volto. Meninas, já apliquei a minha hidratação, tá? Eu não falei pra vocês, mas eu enxaguei bem. Primeiro, eu deixei cair bastante água, bastante água, bastante água pra amolecer bem aquela argila, tá? Aí, a hora que você não sente mais a argila no cabelo, bem devagarzinho, pra não ter perigo de ter ficado algum resíduo da argila e conforme eu massageasse, danificar ou quebrar o meu cabelo, tá? Então, eu passei bem devagarzinho e enxaguei bem, 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 bem... Deixei cair bastante água. Então, aí, eu massageei um pouco mais. Vou esperar os 20 a 30 minutinhos da hidratação. Vou enxaguar e vou apenas passar um condicionador. Então, aguenta aí. Então, meninas, enxaguei, tá? Tirei bem o condicionador. E o creme de hidratação, eu passei o condicionador. Hoje eu não vou entrar em muitos detalhes do meu condicionador, porque eu quero fazer uma resenha dele exclusiva pra vocês, tá? E aí, eu conto tudo que eu tô achando dele. É um condicionador que eu ganhei na Beauty Fair. E eu tô gostando muito dele, inclusive. Eu não conheci a marca, assim, eu nunca tinha usado nada dessa marca. E eu gostei muito do condicionador e eu acredito que eu vou continuar usando ele. Mesmo depois que terminar, eu vou estar comprando ele. Porque eu gostei bastante mesmo da qualidade do condicionador. Bom, nós vamos falar, então, o que eu senti da máscara de argila, tá? A máscara de argila, ela deixa o cabelo com uma sensação de limpeza, realmente, tá? É muito bom o resultado pro cabelo, tá? Mas fico alerta. Se você tem o cabelo muito seco, já na raiz, evita. Ou então, passe uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, tá? Não passe com frequência. E mesmo se você tem o cabelo oleoso, no máximo, máximo, duas vezes por mês. O ideal seria apenas uma vez no mês, tá? Então, você sente mesmo que secou, deu mesmo o óleo. Você sente isso. Mas, como eu disse, eu fiz a hidratação já por causa disso. Eu acho que é essencial, tá, meninas? Se vocês fizerem a máscara de argila capilar, ela é um excelente coadjuvante no tratamento. Mas, eu indico fazer antes de uma hidratação, tá? A sensação de limpeza no cabelo é incrível. Eu tava realmente precisando fazer uma limpeza pesada, assim, no meu cabelo. Por isso que eu decidi fazer a máscara, tá? E, assim, enquanto eu tava com a máscara, você já sente, assim, aquela sensação de frescor, assim, no cabelo, você sabe? Então, é bem gostoso. Eu recomendo, mas com cautela, tá, meninas? Mas, então, é isso, tá, meninas? Aí, eu uso sempre, assim, eu usava pente muito, muito pente, tá? Quando eu descobri essa escova aqui, ela é da Rica. Eu marco. Aqui, ó. Tá? Ela é da Rica. Ela é maravilhosa, tá? Eu amei ela, essa daqui é da Rock'n'Roll. Ela é... Depois já lançou outras coleções aí. Mas eu amo essa minha escova, amo, amo. Eu acho que ela desembaraça muito bem e ela não danifica o cabelo, sabe? Então, eu acho ela, assim, maravilhosa. E olha como fica macio por causa da hidratação, tá? E eu tô sentindo minha cabeça, assim, leve, assim, sabe? O cabelo leve. Ele fica leve no sentido de que você sente a limpeza, o frescor na cabeça. Tá bom, meninas? É isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um joinha, clica na mãozinha aí embaixo pra mim. Isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Além de ser gratificante, né? A gente vir compartilhar as coisas pra vocês e ver que vocês gostaram, né? Isso dá um ânimo, uma disposição a mais pra gente continuar fazendo o nosso trabalho, né? Pra continuar gravando aqui pra vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrita, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. Deixem seus comentários, suas sugestões, dicas. Falem se vocês querem que eu faça algum tipo de vídeo específico pra vocês. Deixem nos comentários, tá bom, meninas? E fica aí, então, um super beijo pra vocês. E a gente se vê na próxima. Tchau! 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 Tchau!